Também nesse final de semana, um homem fez a mulher e a filha como reféns e ameaçou explodir a própria casa onde ele morava, no setor Mansões do Campus, aqui na capital. Ele tem problemas mentais e teria tomado essa atitude depois de se envolver em uma briga em uma distribuidora. A reportagem é da Melanie Bessa. Foram horas de tensão e horror. O povo já chegou tudo, gritando, vai, vai, sai daí, você não é o doidão, sai daqui, sai, sai, sai fora, seu doidão, vem cá, te pegar, vou te matar, vai, eu tô mal, eu também vou até seu sonho, você não vai sair de vivo não, você não sai de vivo não, você vai morrer. Tudo aconteceu nesse barracão no setor Mansões do Campus, mas a confusão mesmo começou na distribuidora que fica ao lado. Depois de uma briga, Josimar de Souza dos Santos, de 24 anos, fugiu para casa, ferido na cabeça e no rosto com golpes de facão. Aqui estava uma mulher e a enteada, uma menina de apenas 7 anos de idade. Ele foi seguido por cerca de 6 homens que invadiram o local. A confusão continuou. Na Casa Simples não sobrou nada. O cenário é de destruição. Sangue e móveis quebrados por todos os lados. Transtornado, o homem que tem problemas mentais teria rompido a mangueira de gás e se trancado no quarto com a família. Ele ameaçava explodir tudo. Foi nessa hora que eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Eu achei que o gás ia explodir tudo, né, que as lâmpadas estavam todas acesas, né. Aí eu achei que ia explodir. Aí eu pensei, meu Deus, se eles atirarem fogo aqui, eu vou morrer com a minha filha, nós vamos morrer. A polícia militar foi acionada. Os agressores já não estavam mais no local. Ainda assim, a mulher e a criança continuavam sob ameaça. O indivíduo que estava homiciado dentro de um quarto com a esposa e o filho, o filho dela, e este ameaçava atirar fogo, né, explodir a casa e destruir com tudo. A negociação foi intensa. Josimar, que já havia sido preso por tentativa de homicídio contra um policial militar, se rendeu e foi preso. As vítimas, liberadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.